A estufa vai até... Ele tem 10 estufas aqui, vocês acreditam? Mas essa daqui já é do vizinho, ele falou que essa não é dele não. Acho que eles alugam, né? Ah, eu já não sei. Ele vai falar depois pra nós. Gente, olha aqui. Ele tem cana. Isso é cana na estufa. Ele já começou a trabalhar. E aí tem uma época que ele faz aqui a garapa e vende aqui pro pessoal aqui, pros brasileiros. Ô Horta, tem japoneses que já experimentou garapa? E eles gostam? Ah, criança não, né? Ah, é? É mesmo? Olha que legal, pessoal. Japonês experimentando garapa. Porque, que eu saiba, cana de açúcar eu acho que só pro lado de Okinawa. E olha como é que ela é grande. Ele tem alface. Ele tem alface. Pés de alface. Simone? Oi? Simone é minha amiga. Vim encontrar ela aqui, pessoal. Olha só que honra. Muitos anos sem vê-la e eu encontrei no acaso. Aqui. Simone, você vem sempre aqui fazer compras? Não. Primeira vez? Não. Não, é a primeira vez. Não, já. Esse ano acho que é a primeira vez. Ano passado eu vim várias vezes. Ah, é? E olha aqui. A Simone aqui já tá com a cestinha na mão. Já fazendo a feira. E o horto aqui. Ah, é couve? Isso é couve-manteiga, né? Como eu não... De grotela, ela só usa a folha pequena. Não dá pra fazer, né? Mas dá pra fazer, né? Dá, dá, dá. Olha, é fresquinho, né? E orgânico, gente. Orgânico. E aquilo ali é manjericão, né? É. Olha, é manjericão. É o mesmo. Olha que bonito. Por isso que tá esse cheiro gostoso. Eu vou lá mostrar a salsinha. Ah, vou lá mostrar a salsinha. Depois eu quero que você me fale sobre essas estufas. É, me conta a história das estufas. Olha aqui, ele tem salsinha. Ele planta de tudo. Olha aqui. Eu não sei o que que é isso aqui, mas isso daqui tá parecendo mostarda. Tá vendo? Parece mostarda. E eu acho que a sementinha vai voando. O mostarda é aquele ali. Eu não entendo muito de verdura, não. Olha aqui a salsinha, que beleza. Tá muito bonito. E depois eu vou lá mostrar a mandioca. Que eu vim buscar hoje a mandioca. Encomendei já e a procura é muito grande. Eu vim à tarde aqui porque durante o dia, amanhã, de manhã, tava lotado de gente aqui comprando mandioca, verdura. O que tem aqui? Pimentões. Nossa! Pimenta, pimentão. Pimenta tem muita coisa. Tem um pimentão grande aí. Nossa! Que pimenta é essa aqui de cheiro? Essa aqui é pimenta de cheiro? Esse é a... Rabaneiro. Esse aí não. Esse é outro tipo, isso aí. A menorzinha gosta de pimentão. Tá parecendo a rabaneiro. Ah, é? Opa, que beleza. Menina, eu sou fraco pra nome de... De pimenta? Diz aí, comenta aí quem conhece essa pimenta. Não parece a rabaneira? É? Conhece pimenta? Eu só conheço dedo de moça. O meu já não é de moça. O meu já foi um dia dedo de moça. Agora não é mais. Faz tempo, né? É, faz tempo não, né? Também não esculhamba, né, Horta? Não, moça. No sentido da palavra. Nossa, e olha, vai até lá embaixo. Mas eu me perco aqui. Meu Deus, quanta coisa aqui plantada. O que é aquilo ali, Horta? É o pimentão, tá bom. É seu? É meu também. Alcachofra? Nossa, eu vou lá perto. Gente, pensa que ele planta alcachofra. Meu Deus, quantos anos faz que eu não vejo um pé de alcachofra? Minha mãe e meu pai plantavam muito alcachofra. Lá no sítio. Que lindo. Parece que tem mais aqui, olha. E tem um tratorzinho aqui. E aqui tem mais alcachofra. Então, é um pedacinho de terra que você tenha, você pode plantar. Alcachofra. Meu Deus. Ô, Tadal. Existe alcachofra no Japão? Existe muito. Eu nunca vi vendendo. Mas vende também. Já vi vendendo já. Eu nunca vi. Eles não consomem? Só pra enfeite? Comer é mais difícil. É mesmo. Meu Deus, eles não sabem que estão perdendo. É só cozinhar na panela de pressão. Eu também só sei comer. Mas preparar é fácil. E aí vocês vão vendo, olha. Tem um monte de coisa plantada. É tudo junto e misturado. E ele cuida de tudo isso sozinho. E aí alguns amigos vêm. Ajudam ele. Quando podem. Ajudam a plantar. Ajudam a colher. Mas ele é que cuida disso tudo sozinho. E é uma pessoa muito querida aqui na região. Muito querida. É uma pessoa que cativa as pessoas pela simpatia. Alguns já conhecem. Você que está chegando agora, talvez não conheça. Vem conhecer a horta no Maso. É onde nós encontramos aqui a mandioca todos os anos. Porque ele é quem planta a mandioca. E nos fornece. Uma vez por ano. Só que nós conseguimos consumir a mandioca no Japão. Essa estufa é do vizinho. Olha lá. Vamos fuçar? O que será que ele tem plantado ali? Esse é do vizinho. Está vendo? Uma estufa grande. E o horta tem aqui. Dez estufas. No terreno aqui. Nossa, que lindo. Olha quanto kiwi. Não é seu não, né? Nossa, esse não pode mexer não. Senão vai para a cadeia. Olha quanto kiwi. Que lindo. Olha isso. Você já viu no pé de kiwi? Já, né? Olha que lindo. Olha que enorme. Olha que ideia. Dá uma olhada nesse kiwi aqui. Que gozado. Olha que esse. Parece um tomate. Nunca vi um kiwi nesse formato. É uma afrodita. É, mas não é do horta não. Não bota a mão aí. Isso não é dele, não. Horta. Que um balizo. Isso aqui é vinagreiro, não é? É vinagreiro. O que é isso, vinagreiro aí? Tem que tirar já, tá ganhando. E esse daqui que você faz o... É. Põe no sal, né? Essas coisas assim, né? Mas não sei o que conserva que faz, né? Faz conserva. O japonês faz o que? Conserva isso aqui? O japonês eu não sei o que usa, não. Acho que ele nem conhece isso direito. O japonês não sabe. Não sabe? Não. É mesmo. Aqui no Brasil não tem um me, né? Aí fazia isso aqui, né? É. Entendeu? Interessante. O que é que você pegou já lá, Denis? Olha lá. Coentro. Coentro. Olha o cheiro, meu. E coentro no mercado não é barato, gente. Ele já foi, já catou com a raiz e tudo. Horta muito bonzinho. Cedeu coentro pro Denis com a raiz, que ele não costuma fazer isso. Aquilo aí também tem história também. O que que é? O ará. Ah, o que que é o ará? O ará, esse aqui é palha de arroz. Ah, palha de arroz. Pode falar. Antigamente tinha muita palha de arroz, né? Mas hoje em dia já não acha mais tanta palha, né? Então, quando a gente consegue ganhar, a gente tem que ir lá buscar rapidinho. Fui lá pegar, ó. E você faz o que? Você faz... Ah, usa pra plantar a berinjela, usa pra plantar a melancia. Mas pra cobrir? Pra cobrir, é. Pra manter o desfazinho. E eu vi que tem um pouquinho aqui... Isso aqui é a palha mesmo do arroz, né? Do arroz. Você usa também pra quê? Pra cobertura? Isso aí você pode usar pra... A terra ficar macia, né? Você pode pôr com esterco lá. Arraiei lá uma caminhonete ali, ó. Vou botar esterco em cima e vou usando, né? Ah, tá. Ela vira um adubo orgânico. Aqui também eu faço um adubo aqui, ó. Agora, graças a Deus, não tá cheirando nada, né? Quase nem mataram. Isso aqui? Que que é isso aí? É adubo. Pra fazer adubo, né? É adubo líquido. É adubo líquido. Com esterco? É esterco de galinha e esterco de vaca. Ah! Misturado, né? Você curte aqui, né? Aí você põe na planta. Levanta um pouquinho pra mim, dá uma olhada. A cor é pretona, né? Aham. E se eu mexer aqui, você vai embora logo. Toma um banho aí. Aquele lá é machixe, nasceu sozinho aqui também. Machixe? É, o machixe gosta de nascer sozinho. Eu gosto de machixe, hein? Esse aqui? É. Então eu deixei ele aí pra ele nascer sozinho ano que vem, né? A gente espalha e joga ele pra ele. Ah, semente. É. Mas é que eu tava vendo, né? Tem bastante mudinha. Acho que voa dos lugares, né? É, esse aqui é o tomate. Nós plancamos aí, como ele deixou cair o tomate, né? Nossa, bastante tomate. Mas o nosso aqui não vai aguentar a geada, não. A primeira geada ele já vai acabar. Mesmo aqui dentro da estufa? Mesmo aqui dentro da estufa. Essa aqui, ela não tá cobertura total, né? Eu até prefiro que não seja total, porque a água aqui é paga, né? Ah, tá. Então... Água do poço, você paga energia. Água da rua, você paga água da rua, como água da rua, né? Entendi. O meu passatempo predileto, passatempo não, meu hobby é ter trator. Tratorzinho, eu vi que você tem um tratorzinho aqui. Na verdade, eu quase não dirijo os tratores, porque com o pessoal que vem aqui, eles gostam de dirigir, né? Então, eu falei que você cuida disso sozinho, mas que você tem muitos amigos que vêm aqui e te ajudam, né? Dá vontade, né? Sozinho não faz nada. Sozinho é difícil, né? Ou, por exemplo, cai plástico ali de cima, né? Então, eu tô vendo que tem esse lado aqui e tá tudo sem plástico, né, Horta? É, mas eu prefiro, porque eu não preciso usar água, né? Ah, então, cai a água da chuva, né? Igual esse, todo plano, é difícil. E aí, o vento lateral, protege também, né? Entendi. Horta, isso aqui é repolho roxo? Repolho roxo. Isso aqui é brócolis. Nossa, que bonito, né? Repolho, é variado aqui. Na verdade, era pra estar lotado, mas a gente teve... Sozinho também, né? Não, não, não. Então, a muda ficava bonita, você plantava, ela morria. Entendi. Você é Goiá? Goiá. Também já... Já foi, já. Chegou na... Cadê a Simone? Simone sumiu. Simone, ah, tá lá com a variedade. Isso aqui que é a... Olha, pimenta? Isso é pimenta? Tem rabaneiro, não é? Não, rabaneiro é... Cuidado, não põe a mão em qualquer pimenta, hein? Rabaneiro é aquele... Queima, viu? Queima. Cuidado. Olha só quanta variedade tem. Isso aqui é piquinho. Nossa, quanta pimenta. É o reino da pimenta, pode olhar. Ó, piquinho. Olha que bonito. Deixa eu entrar. É o milho do Brasil, né? Só um pouquinho. Cantamos tarde. Até colheu. Olha, ainda tem milho aqui. Esse daqui já não vinga mais? Vinga, talvez vinga. Se não cair de ar, vinga. Pode filmar à vontade. Tem uns dez tipos de variedade de pimenta. Nossa, muita pimenta. Que bonito, olha. Olha ela ali, ó. Pra perder de vista. Não vai embora, tem calma. Eu tô perdida. Eu não lembro se eu larguei as testonas. Eu não. Aqui nós estamos na plantação de Giló. Nossa senhora. É até lá embaixo. Você consegue entrar lá embaixo? Não, né, Horta? Já tá tudo vermelho. Ai, que dó. Mas ele tem diferença quando faz ele vermelho? Tem gente que gosta que não é só o vermelho, né? Mas o que que é? Qual a diferença? Não sei também, viu? Dá diferença no sabor, na textura, ó. Esses daqui estão tudo vermelho. Tá parecendo tomate. É, daqui a pouco eu vou pegar esse vermelho pra comer, que só vai crescer. Né? Que desperdício. Ó, aqui ainda tem uns aqui, ó. Começando a crescer, ó. Aqui, ó. Todo grandão aqui, os torturantes. Ó, esse daí é bonito. É vermelho. Olha como ele joga, que dó. Esse aqui é do rio. Ó, ó. Aqui embaixo. Esse aqui também, né? A Simone tá boa. Vai, Simone. Se embrenha aí nessa selva aí de giló. Ó, Simone. Tem um ali, ó. Olha pra mim. Ó, lá. 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 Lá no fundo. Vai lá. Vai gatinhando aqui. Vai gatinhando, ó. A selva aí, ó. É isso que por baixo dá... É melhor, né? Vai gatinhando. E aqui você tem o quê? Chuchu. Olha que bonitinho. Daqui uma semana eu tô vendo. Ai, que gracinho, Chuchu. Nossa, e enorme. Olha aqui o túnel. É. Olha que graça. E é, Chuchu. Olha aqui. Que bonito. Conta a história do trator. É, a minha vida é cheia de histórias, né? Então, num dia só acontecem vários eventos. Então, tem um amigo meu, me ligou ontem, 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 procurando tratores, né? Porque eu tô sempre, assim, publicando que tem tratores aqui. Mas não é pra vender, no caso, né? Mas ele, parecia que ele tava querendo mesmo um trator, sabe? Queria, queria o trator. Aí veio ele, o pai dele, a esposa dele e o filhinho. Aí eu falei, eu não tô querendo vender o trator. Não sei nem se tá ligando o trator, né? E qual é? Esse daqui que tá coberto? Igual esse aqui, ó. Igual esse aqui, né? Todos esses que estão cobertos aqui são trator. Tratorzinho. Trator, trator, trator. É tudo seu. É tudo seu. É tudo meu. Nossa, olha quantos. Gente do céu, olha quantos trator. Meu Deus. Tem trator. Porque eu gosto de trator. Você tem quantos autores? Você sabe? Trator, trator eu tenho três. Conta eu tenho quatro. Tratorzinho pequeno, acho que eu já perdi até quando. Já tem uns dez. Nossa, tem muito mesmo, gente. Tem muito equipamento. Então, a história do trator. Então, esse rapaz, acho que ele arranjou um terreninho, né? E queria um tratorzinho. Mas eu não sou vendedor de trator, mas a gente vende, se for o caso, né? Aí ele chegou aqui e eu falei, pô, você nem está ligando, homem. Eu fui lá pegar gasolina, botei gasolina, que sorte. Na primeira, na segunda, eu puxei e pegou, né? E o que ele faz? Ele ara? Ara a terra. Ali, arei aqui, aqui, viu? Aqui também é terra boa. Olha só aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui é o campo de prova, né? Olha só essa terra, meu povo. Olha aqui, ó. É aqui, a terra está bonita, hein? Nossa. Eu estou pequeno, não é? Eu estou vendo, olha só. Que terra maravilhosa é essa. Aí eu fiz um teste aqui, né? Rapaz, será que o seu pai vai ficar com o trator? O homem já puxou o dinheiro e já me deu, rapaz. Sério? Eu quis saber quanto que era. Aí depois, para botar daqui até ali, eu fui tentar ligar, mas o trator não ligou, porque afogou, né? Mas mesmo assim, ele levou, porque ele achou que o trator é bom. Realmente, pela pintura. Levou mesmo sabendo que estava afogado? Não, é porque está com dificuldade de ligar, mas lá ele sabe mexer. Ele sabe, ele entende, né? Ele entende. Não, e ele viu que o trator está bom, né? Ah, com certeza entende. Duas horas. Eu tenho que chegar em casa. E bom, brincando, né? Não, mas antes não é para ganhar dinheiro. Eu entendi. Então é a história do trator hoje, né? Que legal. Eu tenho ciúme dos meus trator, incrível. Eu não gosto de vender, você acredita? E olha aqui, é tudo trator. Esse trator aqui tem história também. Meu Deus. Quer gravar outro vídeo com esse trator? Pode falar. Não, então corta esse vídeo. Quando a gente for, quando a gente for, quando a gente vê aqui do milho, aí eu... Todo trator aqui tem história. Eu quero saber a história todinha de tudo isso que você tem aqui. Todos os trator aqui tem história. Inclusive da sua vida. Então nós vamos parar por aqui nesse... Minha vida é meio segredosa. Não, você conta o que você pode contar, ué. Então quase nada. Ah, então quase nada. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Minha vida... É um livro aberto. Não tem gente mais exposta do que eu no Facebook. Eu boto de almoço, que eu janto. A gente conhece. Não é verdade? Conhece. Com meus amigos. Não fala de comida não, né? Olha, eu não almocei hoje, não é mais? Você tem aqui de Japão? 23. Olha, boa pergunta. Cheguei no ano 2000... Quantos anos você tem? 23 anos de Japão. 23 anos de Japão. Eu cheguei no ano 2000 no dia 31 de dezembro. E parece que tem mais tempo que eu, hein? E parece que você tem mais tempo que eu aqui de Japão. Porque você fala bem japonês. Não, não fala tão bem, mas eu acho assim... Ah, bem. Que quando você está num lugar que você gosta... Mostra no rosto, né? Verdade. Você pretende ir embora um dia? Nunca mais. Mas só do Brasil... Nossa, foi rápido, hein? Só do Brasil, nunca mais. A resposta foi rápida. Vai ver eu através de vídeo, quer ligar para mim, eu estou aí, mas eu nunca mais. Que legal. Tá bom, é uma opção de vida, né? Minha vida, quando eu subi no avião, já falei isso uma vez, vou falar pela segunda vez para você. Quando eu subi no avião, no Galeão, eu morri para o Brasil. Entendi. E nasci no Japão. Renasceu. Renasci no Japão. Renasceu. Falei, agora eu vou levar a vida do jeito que eu quero. E graças a Deus, meu Deus do céu, eu quero um queitoral, eu tenho aqui. Eu quero um frator, eu tenho aqui, entendeu? Não te falta nada. Tudo, não me falta quase nada. Quase nada, sinceramente. Que bom, né? Muito abençoado. Isso é muito importante. Engraçado também, passei a fazer uso da palavra de Deus, apesar de ir na igreja, que eu achei que ninguém precisava de autorização, né? É, lógico. Nossa, você falou tudo agora. Não é? Falou tudo. Você falou tudo. É dos meus. Eu sou cristão. Mas eu não vou na igreja. Não vai na igreja. Não precisa ir na igreja. Não precisa ir na igreja. É só acreditar. É a sua fé. É só acreditar. É isso aí. Eu acredito muito, porque tudo isso só pode ser bênção, só. Verdade. O dia eu vou contar a história, como é que esse terreno chegou na minha mão. Eu vi as histórias dele. É muita história. Gente, esse homem tem... Olha, senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Verdade. Eu gosto de cá da aviação. Eu vejo ele muito também. Esse queiturá tem uma história. Aquele pagino tem uma história. Tudo aqui tem história. Que eu gosto de contar. E a gente gosta de ouvir. De verdade. De verdade. Eu acho que para você, é mais interessante, você ouvir por parte, né? Com certeza, né? Não dá para mim ouvir tudo, senão não sai daqui hoje. Não sai. Olha aqui. Gente, pensa. Uma cesta dessa daqui. De mandioca, batata doce, por 10 dólares. Quer pesar, não? Corta. Você não quer pesar, não? 10 dólares. Mas eu não acho justo, porque ele planta, tem o trabalho todo. E eu faço questão de dar 20 dólares para ele pelo trabalho, pelo carinho. Por me ajudar no meu canal, porque, gente, Horta é um canal... O meu primeiro vídeo com ele, eu vou deixar depois, no final, na tela final, o primeiro vídeo que eu fiz com ele. E foi um sucesso. Foi ele, através dele, meu amigo Tadal, que todo mundo conhece como Horta no Maso. Foi quem fez, quem ajudou o meu canal a crescer, Horta. Eu quero muito agradecer você o carinho. O que a gente puder contribuir, né? Não, a sua simpatia, todo mundo comenta e fala. Nossa, olha, ele é muito carismático, ele é muito simpático, gostei muito. Quando você vai voltar lá, muita gente comentou. Obrigado. Então, eu estou aqui de volta para mostrar o seu trabalho. Quem quiser também pode entrar no Facebook e mandar mensagem para mim. Vão lá. Se tocar no seu nome, eu já sei que a gente é amiga, né? Com certeza. Então, eu vou deixar depois, no final, lá nas descrições, o link do canal do Facebook dele. Você fica mais no Facebook, então? Só no Facebook. Ok. Então, quem quiser entrar em contato, entra no Messenger e entra em contato com o Horta. Se você mora por aqui, quer mandioca, olha, dá tempo ainda. Eu não sei nem se a pronúncia é essa mesmo. É Hels que fala mesmo? Hels. É Hels. Então, eu estou mais no Hels também agora, que eu aprendi a ir lá mexer com música. Eu brinco lá um bocado, né? Aham. Não é Hels, é Hills. É Hills. Hills. É Hills que fala. É Hills. Hels é inferno. Eu não sei nem falar o nome, eu já estou lá. É Hills. É, eu já estou lá. É Hills. Mas é isso aí. Não, não. Mas, olha, nós agradecemos demais. A gente vai se ver muitas vezes ainda, porque sempre a gente está aqui, sempre comprando alguma coisinha ou outra. Vai vir pegar o milho. Nós vamos pegar o milho. É, exatamente, Horta. Quando o milho estiver bom, por favor, você me avisa. Tá bom. A gente vem aqui. Já pegou o fato. Eu plantei pouquinho também, só para teste, né? Mais para frente também, quando tiver a cana, a garafa, né? Eu quero muito fazer um vídeo com você. É, fazendo a garafa. É mesmo, né? Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. A garafa é no verão, né, Horta? Não, é agora mesmo. É agora? Já era para estar moendo, né? Ah, é? É. Ah, quando você moer, avisa. Eu aviso sim. Tá bom? Sim. Mas a gente agradece de qualquer maneira. Muito obrigada. Muito obrigada. Doação aí. Que isso. Você é um querido. Obrigado. Juntos. Tamo junto. Até a próxima. Já me despedimos duas vezes, você já percebeu, né? Agora é de verdade, senão não sai daqui. Foi. Tchau. Olha, eu estou indo embora, mas eu vou levar um pouco dessa terra aqui para colocar no meu pé de limão. Isso. Tá bom. Obrigada, Horta. Tá bom. Olha que beleza de mandioca. Obrigada, viu, Horta? Graças a você, a gente pode saborear uma mandioca pelo menos uma vez por ano. Gratidão, meu amigo. Muito obrigada. E... E aí... Que fatalmente. E aí... Vou usar o meu pé de limão e a chão. Não. Ok... E aí... E aí... E aí... Obrigado.